Olá amigos, eu sou o professor Walter Júnior. Muitos amigos entraram em contato com o nosso canal perguntando se houve mudança na tramitação do projeto de lei que prevê um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Se você não estiver recebendo os vídeos do nosso canal, dê uma olhada. Veja se o sininho de notificações ainda está ativado. Se não é inscrito, aproveite e faça sua inscrição. Não paga nada. Ao final do vídeo, se gostou, deixe um like. Deixe também um comentário para que possamos saber a sua opinião sobre o assunto do vídeo. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. Vamos democratizar a informação. Voltando ao assunto do vídeo. Realmente houve uma mudança, porém voltou ao que era. Vejam que o deputado federal, Eli Correia Júnior, tentou tirar da CCJC e levar para a CIDOSO, que é a comissão do idoso da Câmara dos Deputados. De acordo com este requerimento do deputado federal, Eli Correia Júnior, antes de ser votado na CCJC, o projeto de lei do 14º salário, deveria seguir para a CIDOSO, a comissão do idoso da Câmara dos Deputados. Vejam aqui o requerimento do deputado Eli Correia Júnior. Aqui está a PL 4367-2020, projeto de lei, situação pronta para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania CCJC. Vamos descer até tramitação. Aqui está, 8 de junho de 2022, mesa diretora, apresentação do requerimento nº 988-2022, pelo deputado Eli Correia Filho, Partido União São Paulo, que, abro aspas, Requer, nos termos regimentais apontados, a inclusão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no despacho aposto ao projeto de lei nº 4.367-2020, fecho aspas. Vamos abrir. O ponto refletido no artigo 32, inciso 25º, do Regimento Interno, em sua alínea B, enseja a análise pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, qual seja a discussão de programas de apoio à pessoa idosa em situação de risco social. A proposição também trata de questões mencionadas nos inciso D e H do mesmo dispositivo regimental. Não podemos estabelecer esse mecanismo de proteção aos aposentados e pensionistas sem a oitiva do órgão técnico competente para análise de questão tão meritória. Ante o exposto, requeremos, nos termos do artigo 32, inciso 25º, incisos B, D e H, a inclusão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no despacho aposto ao projeto de lei nº 4.367-2020, Sala de Sessões, Deputado Eli Correia Filho, União São Paulo. Vejam que com este requerimento, o Deputado Eli Correia Filho queria tirar da CCJC e levar antes para a Cidoso, que é a Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados. Porém, ontem mesmo, o deputado Eli Correia Filho mudou de ideia e retirou este requerimento. Ele desistiu desta ideia. Isso quer dizer que o projeto de lei continua na CCJC aguardando ser pautado. Vejam que a ideia desse deputado, que eu nem sabia que existia. E vejam que eu acompanho política há muito tempo. Não sabia que o senhor Eli Correia Júnior era deputado federal. Do nada, este cidadão apareceu e entrou com este requerimento, para que antes da votação na CCJC, o projeto de lei do 14º salário passasse na Cidoso, na Comissão do Idoso, e lá fosse debatido, aprovado e assim por diante. Seria colocada mais uma comissão na tramitação deste projeto. Como sabemos, este projeto foi aprovado na CSSF, Comissão de Seguridade Social e Família, foi aprovado na CFT e está atualmente na CCJC, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. De acordo com este requerimento, o deputado Eli Correia Júnior, queria incluir mais uma comissão nesta tramitação. Seria a comissão do idoso da Câmara dos Deputados, a Cidoso. Então, neste caso, este requerimento foi retirado pelo próprio autor. É engraçado como pessoas procuram aparecer, porque isso foi só para aparecer. O deputado Eli Correia Júnior teve os seus 15 minutos de fama. Apareceu negativamente, mas apareceu para todo o Brasil. O intuito, atrasar a tramitação do projeto de lei do 14º salário. Nós não estamos dizendo que será ou não aprovado. Estamos falando tecnicamente. Todo o país viu que esta atitude do deputado Eli Correia Júnior foi mandada. Isso foi de caso pensado. Ele está, com certeza, cumprindo ordens. De quem? Nós não sabemos. Mas fica claro. E este cidadão, ou este bode expiatório, como queiram dizer, boi de piranha, o que quiser dizer. É apenas um pau mandado. Alguém mandou ele entrar com este requerimento. Quem foi, a gente não sabe. Mas depois viu e ele mesmo pediu a retirada. Ainda não está no portal da Câmara dos Deputados, mas ele mesmo já fez o requerimento. Então vejam aqui o documento dele mesmo, do deputado Eli Correia Júnior, pedindo a retirada. O projeto continua na CCJC, aguardando ser pautado. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas dos nossos amigos. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2022. Muito obrigado a todos.